Fala galera, mais um Som da Edição aqui no canal Hoje é a música Give Me Love Não é uma música tão nova assim, mas espero que vocês lembrem tanto quanto eu Vamos lá? Fala galera, mais uma música Dê um pouco tempo para mim, vamos cair isso Vamos jogar hide-and-seek, para virar isso Tudo que eu quero é o gosto, que os meus olhos permitem Meu, 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 dê-me amor Meu, 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 dê-me amor Meu, 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 dê-me amor Give me love like never before Cause lately I've been craving more It's been a while It's drowning in alcohol Oh, I just wanna hold you Give a little time to me To burn this out Will you play hide-and-seek To turn this around All I want is the taste that your lips allow My, 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 dê-me amor My, 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 dê-me amor Give me love Give me love Give me love Falou aí, até semana que vem